Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento, rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai no banheiro da balada, chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, liga pra recaída E bebe seu orgulho com um risco puro E bloqueia, me odeia Mas duvido que meu beijo será esquecido E me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido E quando toca a nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada, chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, liga pra recaída E bebe seu orgulho com um risco puro Me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu beijo será esquecido Me bloqueia, me odeia Mas duvido que meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido Sai desse paredão sofrido Música 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 Legenda por Sônia Ruberti